Eu sei que a gente tem muito assunto importante para falar, e eu volto mais tarde hoje para abordar alguns deles. Mas eu assisti agora de manhã o Greg News, que fala sobre a entrevista da Regina Duarte na CNN, o Mico. Ou, como disse a própria Regina Duarte, o xilique que ela deu lá. E ela fala nessa entrevista que a gente tem que ser leve. Falar de morte, falar de desgraça, a gente tem que ser leve. E ela canta a música da Copa do Mundo, de 70, uma música ufanista, que em grande parte favorecia a ditadura. A Copa do Mundo foi usada pela ditadura para distrair as pessoas. E o que o Gregório Duviver fez nesse episódio foi falar da importância da arte para a gente hoje. Para nós que estamos em casa, isolados, nessa quarentena, nessa pandemia, como um dos principais modos para a gente tentar, sabe, pensar em outras coisas, fazer outras coisas, sabe, se distrair, tem sido a arte. E, ao mesmo tempo, o descaso completo e absoluto do governo federal para os artistas. Pessoas que, muitas delas, dependem dos seus shows, dependem das suas apresentações, dependem dos seus concertos, dependem de estar com o público para poder sobreviver. Porque são pessoas, assim como muitos outros brasileiros, em outras categorias também, são brasileiros que, de um dia para outro, viram o seu sustento desaparecer completamente, sem perspectiva, sem previsão alguma de quando vão poder voltar a atuar, a encher um teatro, a encher uma sala de cinema, a encher um show, a encher um bar. Pessoas que não sabem quando o seu sustento vai voltar. Eu vi na televisão aqui, essa semana, aqui na Espanha, porque aqui já começa a reabrir o país gradualmente. Lentamente, a gente está tentando voltar à normalidade aqui, se é que isso é possível, né? Eles chamam agora de nova normalidade, que será um mundo diferente. E estavam falando sobre a televisão, sobre novelas, sobre séries. Como é que vão poder agora gravar séries para a televisão, sendo que a gente tem que manter a distância social, sendo que tem uma pandemia, sendo que tem um vírus por aí. E vai ter que ter um profissional agora específico só para isso. Uma pessoa nos estúdios de TV agora, ou de cinema, só para verificar a distância entre os funcionários, os cameramen, para verificar a distância entre atores, entre a produção. E isso vai mudar também a própria maneira como as séries ocorrerão. Porque imagina, você tem um vírus agora, que passa pelo contato, que passa pelo ar também, né? Na verdade, isso é pior do que isso. Passa pelo contato e passa pelo ar. Como é que você vai ter uma cena de beijo, por exemplo, entre dois atores? Como é que você vai ter uma cena de sexo na televisão? Como é que você vai ter uma cena de aglomeração? Ou seja, o modo como a televisão vai ter que se reinventar durante os próximos meses, até que surja uma vacina, vai mudar a dimensão daquilo que a gente faz. E isso valerá para tudo, para todo o resto. Os teatros aqui, por exemplo, inicialmente, pelo menos, só poderão ter um terço da capacidade do teatro. Ou seja, companhias de teatro que dependem da bilheteria para poder sobreviver, vão ter um terço do faturamento. Além de aumentar, provavelmente, os custos, porque vai ter que ter um profissional a mais agora para verificar o distanciamento social. E isso vale para tudo, como eu disse. Vale para show, vale para outros espaços de produção artística. E mesmo assim, por outro lado, a arte acabou se tornando um dos aspectos mais fundamentais da nossa sanidade, de como a gente lida com esse momento, de como a gente lida com essa situação totalmente inusitada, inesperada e imprevisível. Porque eu sei que, assim como eu, vocês aí estão em suas casas, esperando passar isso aqui, preocupado com o futuro, sem saber o que vai acontecer. E o nosso refúgio tem sido na arte. O nosso refúgio tem sido nas músicas que a gente gosta, nos cantores, nos artistas que a gente ouve, nos filmes, nas séries, nos livros. Tanto que o Gregório menciona ali que aumentou assinantes na Netflix, aumentou o número de pessoas lendo, aumentou o número de pessoas ouvindo música, porque esse é o nosso refúgio. Já era antes. Já era antes, talvez muitos de nós nem sequer nos dessemos conta disso. De como nós nos refugiávamos na arte. Quando você está triste, quando você está, sabe, com saudades de alguém, ou quando você está feliz, o que a gente faz? A gente ouve uma música, a gente toca um instrumento, a gente assiste uma série que a gente gosta, um filme de comédia ou um filme dramático. É um modo que a gente tem de nos pôr em contato com nós mesmos. Talvez esse seja um dos maiores méritos da arte, é esse contato com nós mesmos, com a nossa própria humanidade, com o nosso próprio sentimento, com o nosso próprio pensamento. Quando começou a pandemia, a minha esposa teve uma ideia. Falou assim, Henrique, por que você não distribui gratuitamente seus livros para as pessoas? Para que elas possam ler alguma coisa durante a pandemia, né? Para que elas possam ficar em casa e ler. E na Amazon, quando você publica, você tem a opção de a cada três meses disponibilizar gratuitamente por cinco dias o seu livro. Isso a cada três meses. Então, desde que começou a pandemia, eu disponibilizei, eu acho que seis livros. Seis ou cinco livros, agora não tenho certeza, acho que foram seis livros. E até o momento, mais de oitenta mil downloads foram feitos desses livros. Eu não posso dizer que foram oitenta mil pessoas, porque não foram. Certamente, muitas pessoas baixaram todos os livros. Então, vamos supor aqui que foram quinze mil pessoas que baixaram esses livros. E é muita gente. E eu me sinto realmente gratificado e honrado e feliz que eu possa ter contribuído, do pequeno modo que está à minha mão, para que vocês tenham um pouquinho de diversão nessa pandemia, para que vocês tenham um pouquinho de distração, para que vocês possam ler alguma coisa e, por aqueles instantes de leitura, aqueles minutos de leitura, vocês possam, sabe, sair desse mundo, viajar e pensar em outras coisas. Enquanto aqui no canal a gente trabalha com temas sérios, temas graves, temas indignantes, revoltantes e que são contemporâneos das notícias que a gente assiste, por outro lado, a arte é uma válvula de escape nossa, que a gente pode ali, no cantinho, pegar um livro, ler e se desligar. Então eu fico feliz de fazer essa contribuição para vocês. Bem, talvez o futuro próximo aqui também distribua outros livros que sejam possíveis fazer isso. Nem todos possam fazer isso, porque, por exemplo, o que estão na editora não tem essa possibilidade. E quando começou essa pandemia, a primeira coisa que eu me recordei, porque tem a ver com o tema do Greg News dessa semana, que fala sobre a morte, sobre como a morte, a vida, o sofrimento, são temas que são recorrentes na literatura, são recorrentes na obra de arte, são recorrentes no cinema. Eu me lembrei no ato do livro do Boccaccio, autor italiano, chamado Decameron. O Decameron é a história de dez amigos que, durante a peste negra na Idade Média, percebendo a pandemia na época, percebendo a devastação da peste negra, e, para se refugiarem da morte, eles fogem para uma vila, fogem para uma vila no sentido de uma propriedade, se refugiam nessa vila italiana, e eles passam dez dias contando cada um uma história. Então, são dez dias com dez histórias. São cem histórias. E ali você tem histórias dramáticas, tem histórias de comédia, tem histórias anedotas em geral, e é um livro clássico da literatura, um dos grandes livros da época, chamado Quattrocento, na Itália. É um dos grandes autores italianos. O Boccaccio é fenomenal e eu me lembrei no ato disso, porque o Boccaccio foi alguém que vivenciou a peste negra, que viu isso com os próprios olhos e retrata na sua obra esse momento. E é uma obra produzida a partir de uma pandemia, e que mostra como essas pessoas, esses dez jovens, vão fugir da pandemia, e o modo como eles se refugiam disso, o modo como eles fogem de pensar nessa situação catastrófica, porque fora daquela vila as pessoas estavam morrendo, o modo como eles têm para poder manter a sanidade é a arte, é contar histórias um para os outros, é a literatura, é a imaginação. Então, eu adoraria pensar que, após um momento como esse, a gente passasse a dar valor a coisas mais simples do que a gente imaginava, o abraço do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, que você não pode ver agora, do seu avô, esse tipo de relações mais pessoais com quem você ama, mas, por outro lado, também dar valor aos artistas nossos, as pessoas que, nesse momento, estão mantendo o nosso fio de sanidade, estão nos dando algum tipo de esperança de que o mundo é maior do que isso, o mundo é maior do que esse momento, que a gente vai ultrapassar isso, a gente vai passar por isso. Assim como outros momentos dramáticos da história da humanidade, a gente vai passar por isso. E os nossos artistas serão aquilo que nos farão compreender esse momento, que é um tipo de compreensão diferente, é um tipo de compreensão diferente de eu vir aqui explicar para vocês o que está acontecendo, é uma compreensão intuitiva, uma compreensão que vem de algo interno nosso, é um vislumbre da verdade. Então, se tem uma mensagem que eu quero passar para vocês aqui, e a mensagem também que eu senti nesse Greg News de ontem, é respeitem e valorizem os nossos artistas. Eles são importantes. Pode parecer que o que eles fazem é supérfluo, mas é algo humano, é algo essencialmente humano. Até onde a gente saiba, o ser humano é o único animal que faz arte. E isso nos põe em contato com a nossa própria humanidade também. Esse é o primeiro tema que eu queria falar com vocês. O segundo tema tem a ver com a segunda aula que a Gabriela Prioli deu de política para a Anitta, que foi ontem também. Eu assisti agora de manhã. E nessa aula, o tema era esquerda e direita. O que é esquerda e direita? E para ser bem sincero, eu achei que foi mais confuso do que a primeira. O primeiro tema era muito mais simples, na verdade. Na primeira aula, a Gabriela explicou para a Anitta qual era a estrutura da República Brasileira, o que era a democracia representativa. Então, era muito mais fácil porque era só explicar os poderes, explicar como eles se articulam, era só explicitar como funciona essa estrutura governamental e estatal. Por outro lado, quando a Gabriela vai explicar ideologias, é muito mais difícil porque as ideologias também são mais difusas. Elas são menos transparentes do que uma estrutura governamental. Ela vai tentar explicar através da Revolução Francesa, a noção de esquerda e direita de acordo com a Assembleia, na França. Não sei até que ponto que contribui ou não. Eu já falei várias vezes aqui sobre a noção de esquerda e direita. Como de fato ela é contextual, depende da época, depende do momento histórico, depende de onde você olha também. É relacional, se você for extremista de direita, você vai olhar todo mundo como se fosse esquerda. Tanto que você tem, por exemplo, extremista de direita no Brasil que diz que o nazismo é de esquerda. O cara é tão extremista que ele é mais extremista do que o próprio nazismo. Ele acha que o nazismo é de esquerda. E vice-versa também. Você tem extremistas de esquerda que acham que todo mundo é direita. Ou seja, depende da época e depende de onde você se situa nesse espectro ideológico político. Se você tem dúvida de onde você se encaixa, que tipo de posição política ideológica você defende, eu vou propor que vocês façam aqui uma bússola política. Aquilo que se chama de bússola política. Porque ali você vai ter uma série de perguntas. São seis páginas de perguntas. É rapidinho. Você leva aí uns dez minutos para responder no máximo. Cinco minutos para responder isso aí. São seis páginas de perguntas. E você vai respondendo ali de maneira que você entende a sociedade. É legal que você faça de tempo em tempo esse teste porque você pode mudar a posição também. Eu fiz agora de novo para fazer esse vídeo aqui, esse teste de bússola política. E eu descobri que eu mudei um pouco a posição minha em relação aos dois anos atrás. Eu agora estou aqui na bússola política, na fronteira com o anarco-comunismo. E eu, de fato, posso dizer para vocês aqui que, ideologicamente, se eu pudesse propor um modelo de sociedade no mundo, eu me identifico totalmente com o anarquismo. Totalmente. Quando eu leio, por exemplo, Malatesta ou Kropotkin ou outros autores anarquistas, eu me identifico completamente com eles. Eu olho aquele texto e falo assim, é isso, gente. É isso. Esse é o modelo que deveria ser implementado. Porém, porém, eu sei que é impossível. É impossível. É impraticável que nós vivamos numa sociedade anarquista. É impossível. Impossível. Então, sabendo disso, eu observo quais são os modelos que a gente tem no mundo que parecem funcionar melhor e é o modelo que eu adoto, que eu defendo, que é a social-democracia. Porque é aquilo que a gente conseguiu. Olhando todos os modelos, o que melhor a gente conseguiu é isso. É até onde a gente conseguiu chegar. Então, hoje, é o que eu defendo. Mas, idealmente, ideologicamente, eu seria um anarquista. De acordo com esse teste aqui, um anarco-comunista. Mas, eu sei que isso não é possível. Não é possível. Então, façam esse teste. Façam esse teste aqui, essa bússola política. E depois, me passem aqui, no comentário, o resultado. Eu vou deixar pra vocês também o link da imagem aqui, que eu utilizei, pra saber onde se encontra isso. Porque nesse teste que eu vou te passar, não tem a descrição do que você é. Na imagem vai ter. Daí você vai lá e clica na imagem e você vê onde você se situa. Porque eu fico curioso de saber qual a posição de vocês. Porque, nessa conversa entre a Anitta e a Gabriela Prioli, dá pra ver claramente que a Anitta, por exemplo, não tem a menor ideia de onde ela se situa. Se ela é de esquerda ou de direita. E uma coisa importante que a Prioli falou, e eu já falei também aqui em outras circunstâncias, é que a sua oposição política, ideológica, se você é de esquerda ou de direita, que é uma noção bastante vaga, na verdade, porque você tem subdivisões dentro de cada uma dessas posições, dessas duas grandes posições, você tem fragmentações aqui, microgrupos, é que a Anitta, por exemplo, não tem ideia do que ela é. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes, que é a da Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior. E o que é interessante quando você vê esse livro, porque a Rosana fala sobre o processo que se dá a partir de 2013 no Brasil e que vai levar ao impeachment da Dilma e que depois vai levar até ao Bolsonaro. O que a Rosana mostra, e acho que é muito interessante, que é um trabalho de campo, um trabalho no chão com as pessoas, conversando com as pessoas, entrevistando pessoas, brasileiros normais, que não são altamente politizados, que não são altamente ideologizados, é você entender que as pessoas, eu falei isso ontem, na verdade, é que as pessoas não têm clareza ideológica. A maior parte dos brasileiros, a vasta maioria dos brasileiros, não é comunista, não é nazista, não é social-democrata, não é liberal, não é nada. Essas pessoas estão vivendo, elas estão sobrevivendo, elas querem pagar suas contas, querem criar seus filhos, querem ter uma boa educação, querem ter uma boa saúde, elas querem viver, sobreviver e viver. Elas não estão preocupadas com Marx, com Adam Smith, não estão preocupadas com Burke, elas estão preocupadas em viver. Então elas não têm clareza ideológica, elas não têm uma clareza de posição, se elas são de esquerda e de direita. Elas vão unindo elementos que lhes parecem mais convenientes. É claro que essa alienação, aqui se a gente for usar um termo marxista, essa alienação, ela pode ser prejudicial na sociedade, porque isso leva a uma manipulação política das pessoas, mas as pessoas não sabem o que elas são. Elas não sabem o que elas são. Elas simplesmente estão vivendo. Elas querem uma vida boa para elas. E aqui você tem uma distinção, você tem pessoas que têm privilégios e querem preservar esses privilégios, e você tem pessoas que não têm nenhum tipo de privilégio e querem ter acesso a esses privilégios. Então é uma disputa de dominação e de exploração, no final das contas. E essa é a base de muitas sociedades do mundo. É uma relação de desigualdade. Então o primeiro passo para a gente poder falar desse tipo de assunto é saber que as pessoas não têm clareza ideológica. Normalmente, elas não sabem o que elas são. Elas não sabem quais são as ideias fechadas, um pacote fechado ideológico que elas defendem. E muitas vezes, quem também tem um pacote ideológico fechado, também não tem muita coerência no que diz. Às vezes a pessoa defende um pacote aqui e em certas circunstâncias ela é obrigada a abrir sessões para poder acomodar contradições. E todos fazem isso. Todos fazem isso. Não existe pureza ideológica. Mesmo naqueles que são os mais radicais, os mais extremistas, os mais fanáticos. Não existe pureza ideológica. E quando você estuda o fascismo, por exemplo, o nazismo, a primeira coisa que você descobre também é como o nazismo e o fascismo não tinham uma pureza ideológica. Eles iam se acomodando às circunstâncias. À medida que aconteciam as coisas, eles iam se transformando para poder consolidar o poder. Você tem um autor chamado Robert Paxton, que é um especialista no fascismo, que o trabalho dele é justamente isso, de mostrar essas etapas de consolidação do poder do fascismo. Como ele tinha uma ideologia no começo e a prática vai se transformando e se torna algo bastante diferente do que eles tinham inicialmente como ideal. E isso é o mundo real, na verdade. O mundo ideal é uma coisa, o mundo real é outra coisa. Por exemplo, no mundo ideal eu seria um anarquista, um anarcomunista aqui de acordo com o teste da bússola política. mas no mundo real não é possível isso. Eu acho que uma grande prova de maturidade é você saber distinguir entre aquilo que é só no mundo das ideias, aquilo que é só no mundo da utopia e aquilo que está no mundo real, aquilo que você pode fazer. E só uma observação aqui para concluir esse vídeo, certamente a Gabriela Prioli mexeu no vespeiro aqui ao falar desse tipo de assunto, porque ela fala sobre Stalin, porque parece que hoje em dia você não pode falar que o Stalin era um assassino, um fascino, era um psicopata, um ditador sanguinário. Parece que você não pode falar isso. Para certos grupos você tem que negar o passado, você tem que negar a história também. Sob o risco de você ser chamado de direitista para essas pessoas. Como eu disse, essa visão aqui de esquerda e direita ela é altamente contextual e é altamente relativa também. Depende de onde você está. Se você é um extremista, todo mundo que está para o outro lado vira ou comunista ou vira fascista. Então houve um empobrecimento desse tipo de debate político. Houve um empobrecimento dessas posições políticas e ideológicas, dessas posições de esquerda e direita que ninguém sabe mais o que é, ninguém sabe o que está falando e também houve um empobrecimento tremendo das ideologias. Pessoas que adotam certas ideologias que parecem ser fechadas e são altamente contraditórias em si. E com a realidade também, né? Porque como eu disse, há uma diferença entre o que você vê no mundo das ideias e o que tem no chão aqui no mundo real das pessoas reais. Então eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro, sobre o Greg News de ontem, se vocês assistiram, para mim foi emocionante ver aquele Greg News de fato. Sobre a importância dos artistas hoje, o que vocês estão fazendo para se entreter, se vocês estão vendo filmes, séries, o que você tem visto aí, que tipo de série que você tem visto, que filmes que você assistiu, que livros você leu nesse período. E eu quero saber também sobre a bússola política sua. Se você fez o teste, põe o resultado aqui para mim e também veja uma imagem depois para me dizer qual seria, na verdade, em tese, a sua proposta ideológica, a sua posição ideológica. Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, assine o canal, o vídeo no apoia-se. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.